Nós vamos agora ao vivo, direto a São Paulo, porque Lucas Padula está conosco. Informações sobre a privatização da Sabesp, que foi aprovada na Lespe. Uma sessão tumultuada, meu amigo Lucas Padula. Primeiro, parabenizar você pela passagem do seu aniversário ontem. E já começo perguntando pra você como foi que aconteceu essa sessão, quais foram as confusões, o que você vai trazer pra gente de treta? Tudo bem, Helder, um ótimo dia pra você e pra todos que acompanham aqui o programa Notícia da Boa. Obrigado pelas felicitações do meu aniversário. Bom tê-lo de novo aqui, de volta, depois de umas longas férias viajando o Brasil inteiro aí que eu tenho acompanhado. Mas eu vou trazer então esse dia de confusão que teve aqui na Lespe, na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, sobre essa questão então da privatização, como o governador gosta de chamar, desestatização da Sabesp, uma pauta que desde a campanha política, ela sempre foi pauta polêmica, sempre foi tema de grande discussão. E ontem o PL de número 1.501 de 2023 foi aprovado por 62 votos contra 1 na Lespe, então conseguindo passar pela Assembleia dos Deputados a privatização da Sabesp. Uma sessão que começou por volta das 5 horas da tarde e que teve ali na plenária manifestantes da oposição do governador Tarcísio de Freitas do Republicanos. Então ali, por exemplo, que as imagens que o telespectador assiste nesse momento, são as pessoas tentando invadir a plenária pra conseguir manifestar de alguma forma contra então a privatização da Sabesp, que o governador precisaria apenas de 48 votos. Aí houve confronto com a polícia, a polícia ali afastando os manifestantes com o uso de spray de pimenta, também com cacetete, muitas pessoas acabaram ficando feridas ali, ou pelo menos é o que os manifestantes falam, outras horas os deputados de base do governador Tarcísio de Freitas disse que eles usaram, por exemplo, sangue fake pra poder falar que foram agredidos, fato é que dois policiais acabaram ficando machucados nessa confusão que teve aí na plenária. Tem uma outra imagem dentro da plenária que mostra o momento então em que eles tentam derrubar o vidro de proteção, a imagem que o telespectador assiste nesse momento, tentam derrubar aí o vidro de proteção que divide ali a plenária da população juntamente dos deputados. A sessão teve que ser interrompida por cerca de uma hora e meia e quando voltou tanto a plenária quanto os deputados de oposição do governador Tarcísio de Freitas não estiveram mais na sessão, pois sabiam que a sessão passaria tranquilamente ali, passaria o projeto tranquilamente e agora então segue para a sanção do governador Tarcísio de Freitas. Os deputados do PT e do PSOL, que são da oposição, devem entrar então com uma ação sobre a questão de inconstitucionalidade, uma vez que diz o seguinte, assegurar condições para a eficiente administração do serviço de saneamento básico. O que isso quer dizer? Que segundo os deputados, o Estado não pode privatizar o serviço de água e esgoto porque está na Constituição que o Estado deve garantir isso, que o Estado tem a obrigação de poder ter uma estatal que garante a água e esgoto no Estado de São Paulo. Com a privatização, Helder, o governador Tarcísio de Freitas, é claro, comemorou essa primeira vitória, afinal, é a primeira vitória do governador, assim como ele prometeu aqui durante a sua campanha, inclusive vale ressaltar que na semana passada, se não me engano, teve inclusive manifestação sobre essa questão da privatização, os trens pararam, pararam todo o Estado de São Paulo aí, das pessoas manifestando. É uma das primeiras políticas que o governador prometeu a privatização da Sabesp, que segundo ele, o Estado então deve diminuir a sua participação de 50% para até 15%. E com isso também, um dos pontos bons que o governador defende aí, é a questão de se caso agora privatizado, a taxa para as pessoas de baixa vulnerabilidade, de baixa renda, devem ficar mais baratos aí para quem paga os impostos de água e esgoto no Estado de São Paulo. Esse é o primeiro passo. Tarcísio de Freitas disse que deve então, nos próximos dias, sancionar a lei, não vai vetar, não vai passar por nada, vai sancionar. E apenas em 2024, segundo semestre 2024, aí sim deve-se começar a implementar então a questão da nova empresa que deve ficar no Estado de São Paulo tomando conta da água e esgoto. É o tempo para finalizar, Tarcísio de Freitas disse estar otimista com essa questão, principalmente agora com a primeira vitória que ele teve na Assembleia Legislativa, e ele deve dar continuidade, por exemplo, aos estudos da privatização, do transporte sobre trilho, outra pauta que ele defendeu da campanha e outra pauta que ele defende de unhas e dentes e reuniões com os prefeitos que eles têm feito constantemente no Palácio dos Bandeirantes. E, Alder? Muito bem, olha só essas imagens. Divide tela comigo e com o Lucas Padula mostrando essas imagens, quem me assiste agora pelo canal 20.1 para Teresina em região, realmente. Para quem está me escutando pelo rádio, deixa eu explicar. Está acontecendo ali a sessão, os deputados, no caso, os deputados, eles ficam numa área mais abaixo, o público, ele fica numa espécie de auditório acima, existe uma divisória ali com um vidro, e esses manifestantes começam a balançar bastante esse vidro. Um risco muito grande dele quebrar, machucar várias pessoas, e várias pessoas também se manifestando, mostrando cartazes, mostrando ser contra esta privatização. Já era algo, como disse o Lucas Padula, que era manifestado no plano de governo quando o Tarcísio colocou o seu nome à disposição para ser governador de São Paulo, foi eleito, é natural que, com o passar dos meses, ele comece a tentar implementar os projetos daquela primeira base que ele apresentou para a população. Quem não defende a privatização, geralmente tem um discurso de que, quando se privatiza, se dá uma importância, algo que é tão importante para uma iniciativa privada, para uma empresa gerir, ali deixa de se ter um aspecto social e passa-se apenas a pensar no lucro. Este é o principal argumento de quem não defende a privatização, e sim que esse tipo de serviço continue com o poder do Estado. De outro lado, nós temos deficiências, porque, no caso, quando nós temos o Estado administrando certas empresas, nós temos influências políticas, nós temos, muitas vezes, pessoas que não são gabaritadas, que não têm conhecimento para gerir esse tipo de iniciativa, e que são nomeadas por políticos. Enfim, é todo um meandro ali que é difícil você fazer este meio de campo para conseguir uma solução pacificadora para ambos os lados. Lucas Padula, volte sempre! Obrigado, Helder. Tenho um excelente dia. Bom trabalho para você. E qualquer informação, estarei de volta aqui trazendo para quem acompanha o Notícia da Boa. Ótimo dia! Bom dia para você aí em São Paulo. São 7 horas e 18 minutos. Você segue acompanhando o Notícias da Boa na apresentação de Helder Felipe. Mande sua mensagem. 2107-3003. 2107-3003. Eu quero a sua participação.